Música Desce, os dois, desce Desce aí os dois Desce aí os dois Você tá apontando a... Desce o bagulho aí, desce o bagulho aí Desce o bagulho aí Mete o pé aliado Ai menor, caralho Mete o pé, os caras da meca vão seguir nós, parça Boa, boa Tá porra menor Boa, boa meus parceiros Mano, vamos iniciando mais um videozão aqui no meu canal, certo meus aliados? Então já chega deixando um likezão aí Se inscreve no meu canal e dá aquela atenção Para nós, meus parceiros, ativa o sininho aí Vamos de marcha aí para mais um trecho Mais um trampo, fio Vamos sacar a TW aqui, cavalo, fio Estamos sozinhos aí hoje, certo meus aliados? Não tá ligado nada para os drag, fio Vamos de marcha aí gravando esse videozão para vocês Certo meus parceiros, mano Hoje tá caindo já, certo? Sem arma, rapazada Tô de bicho aqui, mano Vou pegar a tutu, rapazada São cavalo aí, fio Como que não entrou um bagulhinho dando voz em nós aí? Então vamos descer ali na consa ali, mano Dá um passadão, vê o que pega Pega esses lados aqui, né? Vários PVP aqui, né? Vamos buscar ali, rapaziada Trister passando com bolada Vamos ver aí, meus aliados Tá, pô, a cidade tá lagada, hein, mano Meu Deus, mano Pega nada para esses lados aqui, meus parceiros Demais aí, fio Gostaram no cassino ali Certo, meus parceiros? Tá assistindo o videozão aí? Já divulga o videozão para os amigos, meus aliados Não se esquece Vamos de marcha aí, tá ligado? Vamos de procedimento Qualquer fita não vai dar um raspo naquela favela lá Cês tá ligado que é o protocolo dos Drak, né, fio? Tá ligado, não perdoa Tá, porra, meus parceiros Exceção aqui, fio De veículo Nossa, deixa, vai ser aqui mesmo Porque eu não acompanhei o video passado Não sei se vai ser o passado ou o anterior Não sei, meus parceiros Mas tá ligado, vamos de marcha Gente, tocado na mata aqui atrás da Nossa, torre aqui, meus parceiros Mas o Draco vai fazer fluir, mano Vamos deixar a Toto aqui, meus aliados Toto aqui no mata aqui também Aí depois eu já volto e pego ela, meus parceiros Tô com luz energética aqui Deixa eu ver Já vou tomar aqui, meus parceiros Isso, tá dando pra tomar não Energetico Capo 4 aqui Aí, ó Agora vai, meus parceiros Mano, eu já fiz duas Porsche Taycan Não sei, aquelas elétricas, meus parceiros Acho que é elas Taycan, não sei Uma coisa assim, mano Vocês que mangem Deixa no comentário, mano Vamos de marcha aí Dava nesse vídeo de manhã Então acho que ela não vai trombar muita coisa Nesse trecho Mas aparentemente Nós já trombou vários Lucacino ali, né Então papo reto, meus aliados Vamos de marcha aí, fio Vamos de procedimento aí Certo, meus parceiros? Já vou ir por aqui já Cortando o caminho Os bichinhos estão lá Estavam dois, ó Ah, era A banda Aquele procedimento Certo, meus parceiros? Então, mano Já se inscreve no canal aí, mano Que eu tô rumo a dois mil inscritos aí, meus parceiros Falta pouca aí, certo? Falta meio inscritos aí Quentinho E pouquinho Mais ou menos Vamos de marcha aí, fio Já me segue no meu insta aí Vai tá na descrição pra vocês Pular aqui Ó O bico ali Será que é o dó De alguma coisa Dando umas lagadas, hein As lagadas sinistras, mano Cê tá doido Ó Tem pa escudo, meus parceiros, mano Vou de Porsche, né Meus parceiros Tá ligado? Eu vou de protocolo, fio Ó Vai sair sim numa vez, família Esse que é o procedimento, fio Falei que eu nem visto Tinha agente deles, cara Tomara que não tenha, mano Vamos de marcha aí, fio Ó, mano Tá pouca Ela logo ligou o barulho Já pensou Eu vou na Porsche Como você ia tomar no cu, rapaziada Se fosse na taikana Vai vir com cara minha Tomara que não venha Ó Aparentemente ele ficou suave Esse pai, mano Tem uns caras que é Zepo Viu no Central México Nas deck Nem cabiu pra eles, rapaziada Cara, ele vai dar um mano de furo aqui Acho que é PVP Ó Vou ficar só sentando aqui Rapaziada Esperar o cara sair, né Vamos de marcha Portisão Já viu na nossa, rapaziada Capitinha já tava no bolso aqui Acho que não vai cair não Tipo, aqui Esse capitinha aqui é bala, rapaziada Vamos de marcha aí Nossa, deve tá lagado Minha torcida Tá doido O bagulho tá sincero, rapaziada Hoje não Todos os dias, né O bagulho tá foda, hein Dá um wipe Deixar o cavalo na mata Já vou voltar e pegar aquele lancer, mano Fazer o vale ali na... Um cassino, fio Se trancaram minha TW aqui já Já vou ir lá buscar, fio Mais veículo Não, eu vou de pé, né Porque eu vou... Eu vou... Fala essa luz aqui Vai... Já vou de pé já, meus parceiros Vou trazer o lancer Pô, vou dar um raspa Naquela favela lá, mano Tá pro reto Se tiver nada pra roubar aqui mais Certo, meus parceiros? Vamo de marcha aí, fio De procedimento aí, fio Porta e zona já viram na nossa Que ela ali acho que é a 911, meus parceiros Ela ali é a gate no corte, hein Ali é o protocolo, fio Vamo de marcha aí, meus parceiros Tá ligado, fio Tô com umas mexinhas ainda aí Vai estourar uns miolos de uns carros, fio Vou colocar no cassino aqui Fazer a mesma rota que eu tinha feito, meus parceiros Tá ligado Vamo de protocolo aí, fio Vamo de marcha, fio Vamo de marcha, fio Tem que tomar cuidado lá, tem que tomar cuidado lá, rapaziada Mas os drake é liso, fio Ninguém pega os drake não, fio Tomara que tenha alguma coisa aqui, mano Ó, tem um lancer aqui ainda Vamo de marcha aí, fio Tá porra, deu uma amagada, mano Meu Deus, rapaziada Logo tá foda a mente, mano Levar o lancer, né, fio Vamo de marcha, né, fio Ó, deixa eu Tá pregado de bala Esse aqui Tá 160 ali Eu vou parar o barato aqui, rapaziada A gente não vai dar um bolete, certo, meus parceiros? Tá ligado Ó, tá com pneu furado esse aqui, mano Do nada ele ganhou o carro Os pneus já viram furados Todos, né? Não vai nada não, filho Muito demais, né, filho? O Draco faz acontecer e é pouco papo Deixa eu dar um, da miséria, mano Dar um raspa na favela, meus parceiros Demais, filho Ó, eu vou jogar um lanceiro aqui na mata também Deixa ele certinho aqui, mano Tá, pô, tá fodamente, mano Mas perdão, meus parceiros, mano Tem que dar uma otimizada, mano Não sei o que tá acontecendo, meus parceiros O bagulho tá rosto Mas vamos demais, né, filho? Fazer o quê? Agora é um raspinha na favela, meus parceiros Já sei, já sabe o procedimento, né, filho? De lá Tem que deixar no jeito aqui O barato, filho Ali Tô até roubindo uns tiros ali, rapaziada Eu já vou tirar o cap E a camisa Já vou chegar lá Peguei Zacão aqui Mas acho que os caras já me conhecem Minha roupa, rapaziada Minha voz também, né, mano Então posso dar mole Passar no esgoto aqui Vou pular aqui, filho Demais Subir aqui já, filho O procedimento, meus parceiros Demais, aí Para que tromba ninguém, né, meus aliados Tá ligado JBL jogada aí, ó Nossa, tá vendo as lagadas que tá dando, rapaziada Bagulho Não sei resolver essa porra, mano Nem nada nessa favela Esse carro tá aberto Não sei Tem um corpo aqui Não sei, meus parceiros Não sei o que tá pegando pra esses lados aqui Subir lá pra cima Caraca, que milagre é esse Que essa favela não tem nada Ó Aquele carro ali dá pra mandar, né Foda é aqueles caras de furo, né, rapaziada Vai roubar a brisa, né Deixa eu ver se dá pra mandar por aqui Nossa, foda Vai ser mó flash aqui, mano O cara já vai ganhar as 10 na hora Aproveitar com os caras de um tempo antigo Deixa eu ver se tem alguém naquele carro Nossa, cê tá móiado ali as demas Tá móiadaço, rapaziada Móiadaço Dá pra ir embora sem nada daqui, né Puxa, qual foi da fita Tá pucando eu aí, já Puxa, qual foi da fita, maluco Nossa, rapaziada Esse cara tá fudido na minha Tô sem algema, mano Isso que é o foda, rapaziada Nossa, as ideou, mano Me pucou do nada, rapaziada Tô sem algema, sem porra nenhuma, rapaziada Subir pra cima, pegar um veículo, mano Pegar um bode velho, uma 160 A 160 já era Pra matar a nota Ó, tem uma coisa jogada aqui Vamos ver o que dá aqui Ô, parceiro Falei E aí, tem como dar uma cara não queibada? Tô bem quebrada Vixi, a mente tá foda aqui, meu parceiro Calma, meu Ô, cê viu os caras da meca vermelha ali, aliado? Vire, parceiro O cara tava logo me empocando Os caras, as ideias do nada, parceiro Tô bem, parceiro, tô bem Isso aqui, aliado Vontagem, parceiro Os dois, desce Desce o que foi da fita Desce os dois Desce os dois Cê tá apontando a... Desce o que bagulho aí Desce o que bagulho aí Desce o que bagulho aí Mete o pé, aliado Ai, menor, carai Mete o pé, os caras da meca vai seguir nós, parça Ó, boa, boa Tá, porra, menor Menor, me dá louco, rapaz Ó, o menor Eu tenho que vir pra não pegar nós Eita, porra, ó Caralho, meus parceiros Que desacerto, meus aliados Mas tá ligado, meus parceiros Mano, o videozão vai ficando por aqui Certo, meus parceiros Peço perdão pra vocês Aí, mano Que esses caras da favela faz feião Por isso que nós roubamos aí mesmo Certo, meus parceiros Mas hoje o dia não tava pros Drac, meus mano Então, deu o bolete Tá ligado É nós, meus aliados Tamo juntão, fio Tchau